Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o TecMob e pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você pode ver quem segue você e quem não segue você no Instagram. E o melhor de tudo é que você pode deixar de seguir quem não te segue automaticamente. Mas antes eu quero pedir pra você já ir deixando seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados. Para a gente realizar esta ação, a gente precisa baixar um aplicativo que vai estar disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos, que é o Followers e Unifollowers. Você vai pesquisar e vai baixar esse aplicativo, tá? Baixando esse aplicativo, você vai abrir. Abrindo o aplicativo aqui, como eu já abri o meu, ele vai pedir pra você informar pro aplicativo a sua senha e login do seu Instagram. Você informando a sua senha, você vai estar vindo pra essa parte aqui. Nessa parte aqui vocês podem ver, não siga de volta. Essas pessoas, elas não seguem você de volta, ok? E pra você deixar de seguir, é bem simples. Basta você tocar em deixar de seguir 50 do topo ou deixar de seguir 50 da parte inferior. Não importa aqui se você quiser deixar de seguir todos. Qual opção você clica? Você pode clicar em uma dessas opções, tá pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no meu Instagram que eu tô seguindo 5 pessoas, tá? 4 dessas pessoas, elas não me seguem de volta. Então, eu vou vir aqui no aplicativo e vou estar tocando e deixar de seguir 50 do topo. Clico em está bem. E tocando aqui em está bem, ele tá deixando de seguir pra mim automaticamente, como vocês podem ver, tá? Feito isso, já foi sucedido aqui, a gente vai estar indo lá no Instagram. E aqui no Instagram, a gente vai atualizar. Nem precisou atualizar, vocês viram aqui que atualizou. E eles removeram pra mim aquelas pessoas que não me seguiam, ok pessoal? Então, vocês podem ver que é bem simples. Você tá vendo quem segue você e que não segue você de volta no Instagram e você pode desseguir essas pessoas automaticamente. E eu vou pedir pra você, se eu ajudei você de alguma forma, pra que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você tem uma sugestão de vídeo, comente aqui abaixo que a gente vai estar trazendo pra vocês.